Deus me enviou Com o dom de louvar ao Senhor Vou cantando e levando a mensagem Para todos os lugares onde eu for Com a missão de pregar o Evangelho Até onde chegar minha voz Vou mostrando que o Senhor Jesus Entregou sua vida por nós Vai, vai, vai Vai minha voz pelo mundo Vai dizer o amor mais profundo É o amor de Jesus meu Senhor Vai, vai, vai Vai, meu amor até o céu Vai minha voz além do céu É firmado no amor de Jesus É firmado no amor que eu estou Quanto mais vem as provas na vida Mais firmado na rocha eu sou Não me deixo abater pelas lutas Pois com fé e coragem eu vou Horas tristes ou horas alegres Eu dedico a Jesus meu louvor Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai minha voz pelo mundo Vai dizer o amor mais profundo É o amor de Jesus meu Senhor Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, meu louvor até o céu Vai, minha voz além do céu Vai, minha voz além do céu Mesmo sendo provado eu prossigo Pois eu sei que não ando sozinho Sei que Cristo está sempre ao meu lado Para iluminar meu caminho Ao chegar no final da jornada Meu louvor sei que não terá fim Sei também que existe no céu Um lugar preparado pra mim Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai minha voz pelo mundo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, meu louvor até o céu Vai, vai, vai Em minha voz, além do véu, cantarinhos ao Criador.